Quase que a gente matou o exército inteiro, só sobrou o maluquinho ali, então repou Já vejo qual que vai ter que botar derrotar o Auric aqui porque o Promot não tá aparecendo Os cara foi lá dirigindo no pântano e atolou né, acontece A famosa atolada de tanque e os Skamings, opa Vem comigo, vem contigo e pegaram Pfff, um assado se matou Estranho, achei que eu ia entrar no reforço dessa briga aqui O que sobrar daí eu mato, esquenta não, vassal E esse daí, tá indo pra onde, amigão? E esse daí, tá indo pra onde? A gente tá agressando né, então vou forçar 3 em Tá na ordem Você alcança esse cara aqui? Alcança Não vamos deixar ele ficar passeando aqui né, velho Por favor Ou aparentemente vamos né Ah, não vamos não Tchau 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 Lâmina de Nerglitch Essa lâmina foi besuntada com os ungintos especiais do Senhor da Peste Até um simples arranhão feito por ela causa infecções fatais Força da arma é mais 4% Possibilita ataques de magia e ataques de veneno Ok Isso aí parece muito bobo Meu Senhor da Peste que eu estou lá no exército Ahn Que eu só vou colocar ele pra lutar corpo a corpo que ele tiver o sino Cadê ele? Você mesmo Aí aqui você pode colocar Esse exército tem mais Artilharia né Então competência em artilharia Aí você já mexi Aí você já mexi Steven Você primeiramente vem pra cá né Vamos olhar pra cá daquela cidade ali dos anões que tá pendente de destruir Tira toda essa galera aqui Essa galera aqui também Ahn Vou pegar 4 desse Que eu vou colocar 2 guardas obsidianas depois aí também Que eu recutei 6 né 4 que é pro Pro Moltskin 2 pro Stephen E esse aqui dá pra colocar também numa Dessas que eu coloquei agora aqui Ahn Guarda Vermelha Já que o Tenente do Quick tá aí Nada mais justo que a Guarda Vermelha também estar Ahn A roda da morte A roda da morte A roda da morte é uma boa Seu exército do Stephen Três turnos Ué eu vou atrasar mais ainda a parada aqui Acho que... deixa eu ver a roda da morte aqui Acho que eu já liberei ela aqui em cima velho não Se não liberei deve faltar pouco pra liberar Ahn Tem os faladores O pouco que falta é 10 mil Não que tu não Tá... peraí é um negócio caro Vamos atacar a Karakiazer aqui 36 mil de pilhares Nossa tem um monte de quebra-fé aqui em 4 da 13 Isso ai não, hein. Mas vamos tentar. Muitos ratos infinitos. Vamos querer distrair o meio e pegar os pontos. Quer dizer, distrair o resto e pegar os pontos. Torre doida. De fato. Se não me engano, isso aqui é um canhão sinistro. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Esse cantinho aqui. O portão não parece atirar, esse daqui pelo menos. Esse daqui também não. Não tem algum canhão aqui? Não. Aqui também não. Aqui também não. As torres... Eu encontrei dessas ali atrás. Se eu atacar por esse portão aqui, só tem uma torre. No caso não, tem mais todas essas aqui. Aqui tem menos torres se eu atacar. O cara vai ativar só essas três ali. Ativa quatro. Talvez até cinco. Aqui vai ser melhor mesmo. Mas eu vou destruir o máximo de torres que eu conseguir. São pessoas com um ativista. Tente um ativismo. Eu vou até deixar vocês mais pra trás. Porque não sei qual o canso que vão ter essas torres ai. Mas eu quero destruir elas antes de nós avançarmos. Agora! Para isso! Agora! O que é o que? Eu sei que é grande o alcance, mas não acho que você é tão grande O nível 1 é tipo aqui, 1, 2, 3, 4, acho que ele vai acabar acertando de qualquer jeito mesmo Caraca de Pistosa vai tancar as torres ali como um verdadeiro tanque boy Vocês não adianta ficar muito para trás também que vocês não vão até alcançar Tá, a Tori nem tem ninguém aqui não Ali ó A Tori que poderia me acertar, não tem ninguém Menos mal Eu tenho um desse cara também que eu posso tacar a muralha com ele Depois A minha praga vai... livre quebrar o portão, não tá nem aí Eu vou esperar um pouco a batalha evoluir Tá, você já pode mudar aqui o alvo Você precisa de uma pegada ali É, aqui tem gente defendendo O outro eu não tenho visão, mas acho que não deve ter ninguém Vamos ver Muito cuidado aqui, vocês estão entrando no terreno perigoso псих clara V Aposturando؟ Volta aqui, volta aqui, volta aqui Não tem emote, senão você não consegue teleportar lá atrás, né Tem que quebrar o portão, quando quebrar o portão você vai conseguir Vocês poderiam andar longe do alcance da torre Eu estou pegando lá atrás, ninguém está se mexendo, continuarei Maravilha, não é? Vem para a lenda Vem para a lenda Vem para a lenda Vamos torcer que seja o suficiente esse alcance aqui Eu só preciso derrubar aquele ator ali, ela que tá me incomodando mais Pra avançar com a galera, tem alcance Você não precisa ir pra frente pra acertar ela, eu tô vendo o alcance da outra aqui, exatamente a mesma verdade Agora sim Crescia, mova-se Passando aqui no ponto cego da torre deles Vamos ver se dá pra pegar dois pontos de vitória Prontos Acho que essa Toei aqui vai atirar 360 Tem que a Toei é um canhão aqui na frente né Esses daqui ó Então não tem como eles vão acertar não Não, mas a Toei não tem ninguém na frente dela pra acertar, então é o ponto de vitória A Toei que vai acertar alguém é esse do lado aqui Beleza, destruímos Agora tá livre de passar aqui Aí o que a gente pode fazer Os marcadores aqui ó Enquanto isso vocês podem destruir essa torre aqui Já que não tem ninguém E vocês todos Só um segundo Quem que chegou aí Cadê, cadê, cadê O Weston Obrigado pelo follow, seja bem-vindo Pode avançar pra cá também Aqui eles reagiram um pouquinho Estão trazendo quebra-ferros pra cá Nesse caso compreensível tenha um bom dia Adeus Certo Estou trazendo o portão Ou seja o Bem Remote pode cavar pra qualquer lugar aqui dentro agora Venha para cá Se eu trazer você aqui para trás tem um monte de quebra-feu para a gente pegar né Bom eles estão aqui em vestida porém eles vão tomar o dano ainda bastante Eu vou destruir o outro ator que eles podem ativar ali para precaução Esse grupo de matadores eu realmente não quero me envolver com eles no momento Eu vou levantar essa galera aqui ó, se bem que tem muito coragem deles aqui dando mole aqui atrás ó Eu vou lhe dar um oi O canhão está acertando a gente Então vem para cá vocês ó Vamos pegar essa belezinha primeiro aqui Depois a gente faz essa outra coisa Como é que está a Toia Elampago? 86% Os bichos nem tanca né Uma pedra em cheio... Eeteu nada de vida Não sei onde são os anões Die, die, die! Die, die, die! Ok Agora com a toy destruída Eu não preciso fazer muita coisa aqui né, então eu vou trazer você aqui pra frente Se bem que, destrua essa toy aqui Destrua essa toy aqui, eles vão vir aqui e com certeza tiver essa toy Eu conheço Eles estão tendo que caçar menos que eu lá atrás E a torre não tá fácil de capturar aqui não, mas não sei onde tem ninguém Não tava indo Quando eu comecei a sair tava indo Pegar e ir pra cima deles Você sai fora amigão, você tá sozinho aí A gente pega alguns bobão aí A gente pega alguns bobão aí Ela vai pra cima porque Ela começou a jogar explosivo Nossa, mas... Foi muito rápido pro lado deles né Ok, adentriamos E aí Ok, ok E aí E aí E aí E aí Eu acho que Estão chegando na minha estatal lá do outro lado Ó Ó Ó É Quase Espera de boa Um espaço ai Keep a armada vim pra cá Mas tem ai atrás Só a artilharia Invoca uns ratos aqui O general ta tomando bala aqui Só sai Não conseguimos pegar ainda não Tá a luta essa toa aqui Clãs Trouxe agora os big boys aqui Matadores Clãs Cânsulos, vim! Descobre! 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 Sim, superior Não quero perder você Não tem ninguém Me礫 Deixa ele pegar um ponto de vitória e sai fora Um cerco delicado, esse aqui Um cerco delicado Isso, fugiu uma rosana da morte Descolovadores O canhão é nosso agora em Agora é segurar amigo O que é que faz mesmo? Abraço, vamos mufar ela Volta na terra A rata é para dar um apoio aqui na arquitetura que tem os matadores ali Chee chee Vem lá, chique Volta na terra Que ordem? O que é que faz? Para isso Veja que é melhor Flaher Vem lá A gente tem mais forte que o Clã Clã Fale! Faça os caras com o seu inimigo Parado Mas a subvenção é morrer. Vamos até cobrir a fuga dela aqui. Muito matador, velho. Nós estamos em todos os lugares. Retire, retire! Tem muitos stacks e potentes gravatórios. Retire, retire! A estoura, Vermin! A besta, besta, besta! Descubra as mãos! Ex-Card! 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 Payage! Não estou correu! Ach-Card! Eu vou lutar outra vez! Plague, Chifter! Instale a batalha! Nosso oito é sua! Sim, sim! Diga-lhe-lhe! Pronto! 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 Na verdade, explode! Você é tão forte! Bom, ordem! matem! Retreat! Retreat! Sim, sim! derrubar! Nem vai nesses torneios Os caras são realmente sinistros Vem aqui e paga! A terra! Ruination! Trago! Venha, bixa! Muito bem! Sim, Master! Estou a favor! Move it! Ah! Move! What fire thrower? We're losing! Yes, yes! On what orders? On three! On three! On three! Die! 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 A Masca de Othvira! Manifestável! Descobre-se! Fale-se! Briga-se agora! Fale-se! Ataca! Descobre-se! Fale-se! Descobre-se! Fale-se-nos em nossas montanhas! E espere-se-nos para não fazer nada! Descobre-se! Descobre-se! Dá um dano de veneno para atrapalhar eles um pouquinho aqui. O meu general está brigando, mas nem precisava. Pronto, pronto! Às vezes! Fale-se! Descobre-se! 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 Tem um... Nossa! Tem um pegrafé dele aqui que quase sem vidro. Me ferrando! Pelo menos! Agora sim, vamos dar ali, fogo nas costas. Vai ter fogo amigo pra caramba. Tá, só para parar de tirar o explosivo. E vocês vêm pra cá agora. Vou tentar tirar essa galera daqui. Porque é só o general tomando fogo vivo aí. Eu tô falando fogo vivo, guião do futebol do nada, velho. Fogo dimensional. O grande caminho! Pode ser, pode ser. Vem em cima aqui que é cadáver aqui que não é, velho. Lançar a chama. Lançar, bala! Ok, lança chamas, parou Os faladores é só hora Qualquer um conseguiu sair vivo aí também Ah, mas você viu um anãozinho nessa ponte aqui agora Essa aqui desistiu Pega o resto lá, não pode deixar fugir não Você pode ir pra cá Metade nada, tem pouquíssimo aqui Metade já foi faz tempo aqui Guida-nos, homerun Guida-me, diga-me Skaven, sim, sim Aí a gente tá com a Toy, né Então nem vou ir atrás deles, senão ficar tomando fogo amigo Vem que a Toy tá comigo, mas tá tirando em mim, né Aí fica meio difícil confiar Agora tá tirando eles Skaven é umious Jeanne-me-me Guida-nos, horn'd one Agora, move tonight Estou quente! Nós obedecemos! Nós mostramos como vamos cair! Sim, sim, sim! Fale-nos! 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 Sim, nós vamos! Sim, sim! Fale-nos! 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 Vamos tirar esse quebra-feu aí Vê-nos não tem mais munição Fale-nos! 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 Fale-se! Fale-nos! 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 Acho que eles não desistiram de ser investido, é? Não desistiram? Acho que foi preso Quem está aqui atrás? Alguém está correndo muito louco Uma estoura, Vermin! Por que eu acolhava isso? Um pedido aqui, Mimi Protegue-me Vamos ver o rolê pra ele da facção que você está jogando, então no caso agora você não está tendo isso. Vamos lá, mais uns aqui. Estou tentando chegar perto. Estão até tentando atirar, mas... Nossos clãs nos derrotaram! Não tem como ganhar essa irmã, mano! Marque-se esse dia nos movimentos! Não se desculpe seus ancestrais! Venha! Um dia escuro! Um dia escuro! É isso aí. Muito boa a batalha, eu diria. Ok... Então aqui eu vou pilhar, 36 mil. Alguns mais cenários. Entendente, eu já li. A boleta da sorte. Dizem que aqueles que portam a boleta da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Existe a física de 7%. Encontre a vitória! Estou morto! Estou morto! Não sei nem o que é lustro nessa parada ali. Você pode ter que 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 ter. Você pode pegar uma praga de sensação. Esse exercício é basicamente peste também. É uma boa substituição ali para a praga. E aqui você pode colocar Defensor Paranoia porque você vai ganhar explosão. E aqui nós temos um Marco da Dinheiro. De Globardeiro. Montanha de cobre. Sobre Glacial Cordilheira de Karakiazor, os esquives exploram enormes depósitos de cobre para encher seus arsenais de armas peçonhentas. Renda gerada 150, crescimento mais 30 e imaculada mais 2, quer dizer. Mão de atenção menos 5% para a equipe armada, nível de recrutamento mais 3 para a equipe armada. Capacidade de recrutamento local e global mais 1. Aí põe Guarnição e Ordem Pública. Tá... Quick, Cidade de Férias. Esquece, qualquer coisa que eu colocar aí tanto faz. Onde você eu já mexi? Morlock, Master of Scraps. Level 5, né? Aqui também. Aqui. Aqui. E esse aqui. Esse aqui não, velho. Esse aqui não é o que... Sobra um dinheirinho. Sorcerer Inventor. Sim, sim. Sorcerer Inventor. Você pode pegar um desse aqui já, que esse aqui já é o canhão de fogo. Então... Aí eu passo que eu recrutei lá para outro. O global dele. Já tem aqui para armada de fogo também. Essa daqui. Essa daqui. Ok, ok, ok. Você já atacou aí. Xaropinha. Espera que a gente ia pegar o resto aqui, né? Pega eles. Sim, sim. Temos batalhos da casa de Oiler. Como o Caustus tá perto? Chateu tudo! Vem! Três vítimas! Master, Lord of Shadows... Esses games do espigão pútrido Olha meus pães Vê o quão grande é Eu sou o rato mais gordo que você Eu duvido, mas beleza Estou força 4, agora quem roubou minha força? Causa força 1, acha xin Força 3 Império força 5 Provavelmente os elfos nobres são força 1 Briga de potências Harklan, vamos cumprir Tá, passo o turno Infiltrador brilhante Agora pelo menos eu tenho visão do que está acontecendo aqui em Drickenhoff Para quando eu quiser atacar ali Então tem dois exércitos ali, o Ufra e o Fran Principalmente eles estão em guerra com o Grimburg De alguma forma a gente vai conseguir ativar um Wag Porque tem ali o segundo exército no diabinho No dele O cara acabou de voltar e ativou um Wag Me ensina O que é isso? Ele está tendo a patroa da pedra da mina ainda E os fantasas voltaram Espero que não entrem ali no exército dele Senão eles estão um pouquinho chatos Acho que eu chego antes E aí Zang de boa, qual facção você está jogando? Eu estou jogando com os skates do Clavucoso Jr É uma facção de mod Dos skates do clã Vulcan O clã Vulcoso traduzido Que é um clã pequeno dos skates Baseado em armas de fogo E coisas vulcânicas e magma Basicamente E todos os skates desse clã são ruivos De quinta de aparência Você vem conosco Sim, sim Querem algo que apenas nos oferecemos O que você achou um negócio? Hum, não Inclusive o mod da Neferatu atualizou Mas eu não posso ativar ele durante a campanha Porque a Neferatu que deveria estar na facção Ok Floresta Lúgubre Nossa, cheia de detectar aqui Tá alto, hein É, por enquanto eu não sei o que eu vou fazer aí É, a coisa que eu realmente não posso deixar é o Imperio ficar com essa Com esse ouro aqui, né Você ficar com esse ouro aqui vai azedar pro meu lado O que é o Imperio agora? Corre, Bufu Vamos prender esse cara aqui Pra gente poder avançar de boa Ele vai ter que usar a subterna pra sair ou atacar um de nós Ah, cara que birroof Tem 7 mil de pilhagem Você precisa de ajuda Os orcs aqui parecem estar interessados também, né Só que eu também tenho que ir pro meu exército Então dá um tempinho aí, vai se já passar por um cerco difícil Relaxa um turno aí Aqui a gente segue No turno Você vem pra cá E das provins aqui Cara que zorn já tá melhorada a parada no máximo Pra ter dinheiro Cara, zahkara que faz isso aqui pra aumentar o dinheiro Já que todas as construções que eu tô fazendo da dinheiro aqui É bom a gente aumentar isso cada vez mais Fora isso Fora isso Eu acho que já meti todo mundo Já gastei todo o dinheiro que dava Próximo turno A gente vai levar as unidades lá pros exércitos Que tão precisando Eu tô surpreso que o gente fronteirista ainda não atacou, gente Entendi Já confederou como tá a campanha Cara, comecinho Um pouquinho complicado Pegar território e tal Aí eu confunderei o Quick Só porque eu queria pegar a região dele que tinha obsidiana Porque essa facção tem uns marcos muito bons em obsidiana Então é interessante pegar todas as regiões que tem obsidiana por perto aqui Aí tô de aliança com o Sumo Ceifador e com o Ikt Garra E tamo aí brigando com o Império e os anões, velho Enquanto o Khauser tá com o Império e os anões por cima Basicamente, né? O Quick tá mais apenando aí pra bater na Bretonha Mas o Sumo Ceifador e eu tamo contra o Império e os anões Interceptação, é isso que eu queria, obrigado Ah, isso que você Subiu a mensagem Subiu a mensagem Miro que o Khafei Bom demais Esse Tick-2-Ribs não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passa várias turnas de povoada com baixa ordem pública O Mirbdense tem um pouquinho de gente, hein Poderia tentar jogar uma vermaria ali, mas Grunt-Mingle não tem melhoria de proteção, né Então ficaria meio arriscado Eles não colocaram os fantasmas no exército, então Ah, quieto, silent execution Derrota acirrada Não duvido não, viu, mas calma aí Calma aí que eu vou mexer os outros primeiros aqui Então você pode colocar Hedropar Você pode colocar Maré da Morte Você pode colocar isso aqui Armadura de Gronryl Sendo maior que a média da Paraguia Pestuosa Skar teve que pegar várias placas de Gronryl Para fazer... Para conseguir caber no seu tamanho enorme Armadura mais 20, 5% de vida Recidência magia 10% Recidência global 5% Ok O exército está decente, mas eles já estão fazendo um cerco ali Então vem descendo para cá O bom é que você vai sair bem na hora que está chegando o scout Agora minha renda, por enquanto, tem que dar uma segurada aí Porque pesou, né? Está 1.700 agora Você... Sobe Você pode atacar as áreas do Franda aqui Boa Assassinando quem a gente conseguir O próximo Morte de Morte Aqui a gente pode vir para cá O cara do Zoguro cuida sozinho lá em cima Não tenho dúvida disso E vamos lá fazer cerco contra o Grombrindle só Unidade assassina praticamente E uns lobinhos, né? Que eu tenho que substituir por alguma coisa que eu ainda não sei Ok, então, todo mundo tem envio de vanguarda aqui Tem alguma floresta que dá para esconder vocês? Aparentemente queda ali Todos esses lugares praticamente tem espreitar, né? Nossa, olha onde é o envio de vanguarda aqui Mas ali não vai dar bom colocar a galera, não Aqui é melhor Esse portão aqui está menos estranho Ashes lindos Ashes lindos Ashes lindos Ashes lindos Seja E aí Vocês têm espreitar Vocês podem também Sei lá, vem aqui Eu quero chamar a atenção deles aqui Leap, pão Especa-se! Não tem o olho de ninguém... O que? Nosso caos é você! Será que será feito! Nosso caos é você! O que é isso? Ah... O que é isso? Leidão de Hong Kong Ele está um s metaphorista Ele está um pouco mais rápido Ele está indo Ele está indo Vão fechar eles nesse túnel aqui né? Aparentemente Pra eu ativar! Pra eu ativar! Tive a tua mão! É hora de ir! Vão, ativar! Vá, ativar! Vá, ativar! Vá, ativar! Vá, ativar! Vá, ativar! Tria, Ades. Sabe? Is so? Gata, runners! What? What? Garpa, go! Death runners! E os jogadores! Agora, agora, agora! E se movermos, sim! A gente está aqui, tá vendo? Vou botar todo mundo até aqui, tá vendo? Cidade de moda! 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 Achei que deve dar um dano bom nessa galera aqui. As prioridades estão sofrendo bastante. Move, marcha! Com a hora para sofrer mesmo. Cidade de moda! Valeu! Acredito! Unirão! Más noice! Destinam cascas! Noice! Ok O que é isso? Estudar, estuda Nos dedos Estudar 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 Aquele novo escopo Certainidade DJ Qual é a melhor serenidade dos Skates? O pior é para você? O pior é o Threat Cabotinho E o melhor... Estudar 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 Minha espalha se derrubou! Você vai passar reto aqui? Escuta! Sim, sim! Mexa os quatro-feitos! Ficou-se em triângulos! A vítima da vítima! O que? O que? Orders? Sim, David! Sim, sim! A vítima da vítima! É hora de ir! O que? O que? Orders? Escuta! Retrate! Retrate! Pronto para matar! Que? O que? Passa reto! Toruem para matar agasu! Correna! Construirão separatói! Socri trasuratá! Carajad Henderson! Observe ninguém, senhor! Dem金 cartazói ele! At tych quebrowocos! O que é isso? Clã-Rats! O que é que você quer? Sim, Supervisor! Escute! Ah! Acabou com seus barba longa aqui. Ah! 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 Não, Branca persegue infinitamente os meus progretos. Ah! Não vai alcançar nunca eles, bicho. Ah! Ah! Quanto, Ruanus! Não se malar em seus ancestrais! Ruanus! Como que quiser! Volta para trás! O mestre está procurando... ... para a clã! Ruanus! Ruanus! Ainda mais essa galera que não usa os caramuças certas! Ruanus! 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 Restartempeat notando! Como gostei do seu reflectingno de eles dois Chair! Toma resist... e agora pode atirar e para acabar a munição de todo mundo a gente é porrada aí e aí abraço por enquanto tem gente com munição é muito bom que ele ameaça, eu vou pegar hein, não vai não, eu vou pegar hein, não vai não ok agora a gente vai pressionar ele ali com todo mundo, a primeira das ratalhadas que eu invoquei né, que aí é dispensável totalmente sempre cercando assim para a gente conseguir dar mais dano né vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá é só ocupa isso aqui porque eu tenho província já o grinta vai nessa batalha sinceramente não ouvi bom, vamos bufando aqui o as unidades de projeto né quando for possível que hora começa a live? cara, durante a semana tá começando normalmente entre 8 e 9 depende da faculdade tá fica difícil passar um horário mas final de semana é na parte das 3, 4 horas é o 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 chega mais aí o 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